é gratificante para nós saber que estamos contribuindo com as pessoas possibilitando a elas uma experiência muito especial aqui conosco na oral sim implantes ao longo desses mais de 20 anos de experiência na odontologia a gente já consegue entender as necessidades de cada paciente nosso não é sempre tem aquela preocupação aquela perguntinha doutor dói para fazer implante quanto tempo leva e realmente o tratamento com implantes pode ser uma experiência nova para essa pessoa e isso gera muita dúvida devo ou não devo fazer onde vou fazer meu implante dentário então hoje a gente conta com uma equipe de colaboradores e profissionais especializados e é contagiante ver pacientes nossos mudando de vida realizando o seu implante dentário e voltando a sorrir e mastigar e falar de tudo sem preocupação nenhuma